Deus Poderoso E me afogar Só basta cair nele Confia nele E ama ele Só basta cair nele Confia nele E ama ele A minha vida é de Deus Minha casa é de Deus Minha família é de Deus A minha vida é de Deus Minha casa é de Deus Minha família é de Deus A minha vida é de Deus Minha casa é de Deus Minha família é de Deus A minha vida é de Deus Minha casa é de Deus Minha família é de Deus Nós somos abençoados Somos renovados Pelo sangue de Jesus Quem na cruz do Calvário Morreu para nos salvar Porque todo aquele que é nascido de Deus Vence o mundo Essa é a vitória que vence o mundo É a nossa fé Só basta cair nele Só basta cair nele Confia nele Confia nele E ama ele É Só basta cair nele Confia nele E ama ele A minha vida é de Deus Minha casa é de Deus Minha família é de Deus A minha vida é de Deus Minha casa é de Deus Minha casa é de Deus Minha família é de Deus A minha vida é de Deus Minha casa 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 é de Deus Legenda por Sônia Ruberti